Tudo aconteceu tão de repente Fiquei te olhando ali parado em minha frente Imaginando uma maneira de poder chegar E te dizer o quanto desejava te beijar Como mágica você olhou pra mim Se aproximando e também disse estar afim Sem perceber então o beijo aconteceu Meu universo agora é só você e eu Quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando não quero ser acordado Mudou minha vida, me fez renascer Quero aproveitar cada segundo com você Quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando não quero ser acordado Mudou minha vida, me fez renascer Quero aproveitar cada segundo com você Tudo aconteceu tão de repente Fiquei te olhando ali parado em minha frente Imaginando uma maneira de poder chegar E te dizer o quanto desejava te beijar Como mágica você olhou pra mim Se aproximando e também disse estar afim Sem perceber então o beijo aconteceu Meu universo agora é só você e eu Quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando não quero ser acordado Mudou minha vida, me fez renascer Quero aproveitar cada segundo com você Quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando não quero ser acordado Mudou minha vida, me fez renascer Quero aproveitar cada segundo com você Quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando não quero ser acordado Mudou minha vida, me fez renascer Quero aproveitar cada segundo com você Cada segundo com você Cada segundo com você Cada segundo com você